Essa, sem dúvida alguma, é uma das bolas de basquete mais bonitas que você já viu na vida. Customizada pelo artista plástico Bertin, essa bola concorre a uma eleição representando o Rio Claro Basquete. A inspiração foi total na nossa torcida, que já recebeu tantas alegrias do basquete, e a gente acabou utilizando, junto com a equipe do Rio Claro Basquete, a ideia de valorizar a torcida e ela reverenciando o Leão, que é o mascote do Rio Claro. É uma ação em conjunto da Liga Nacional de Basquete com a Pênalti, envolve todas as equipes que participam do NBB, todas foram convidadas a participar, e o Rio Claro tinha a função de escolher um artista que representasse, que tivesse ligação ou com o time ou com a cidade, por isso nós escolhemos o Lubertin, que é um artista da cidade. E a gente tinha também como função escolher uma instituição ligada ao esporte, para que ganhasse os artigos esportivos da Pênalti. Tatu, ex-atleta e ídolo do Rio Claro, é quem preside o projeto Tatu Bola. E a cada voto que o Rio Claro Basquete receber, muitas crianças devem ser ajudadas com o prêmio. O Instituto Tatu Bola é uma ONG que o intuito, desde o início, foi tentar ajudar e contribuir na formação de crianças e adolescentes, na maturidade, principalmente através do esporte e da cultura. Hoje nós estamos com alguns projetos em paralelo, o basquete, o fissal, a panfarra, a parte da música, a musicalização. E o basquete sempre foi o carro-chefe, foi a primeira modalidade que a gente iniciou, a ONG. Eu ajudava nos treinamentos, hoje eu estou como presidente, mas atacamos bastante também na parte social, principalmente depois dessa pandemia. E para votar na Bola do Rio Claro Basquete é bem fácil. É só ir no site da Pênalti e clicar em Bola do Jogo. Você pode votar quantas vezes quiser na Bola do Rio Claro Basquete. E para votar na Bola do Rio Claro Basquete.